Gostar da luz, gostar da luz A meta, a meta, a meta, a meta é matar meleça A meta é matar meleça Mas o meleça se tenta ganhar A meta é matar meleça O nó tá aí, tu se compreta Basta o meu peito pra falar Mediaca e ponto trinta Vem na tabela, se entra, nó te enriqueça Outro sucesso aqui não é pra meleça Copa do homem que tá aí fazendo a onda A luz atrás, nós acertou mais um meleça Acabou a pele e a exclusão ficou de lona No fim de ano, a mulher que se estima Lancei a nova meia meia cara presta Virou lesada de pistola e sem camisa Na hora eu me liguei, a vista de longe que Não vai acerta, ligada e puxa o bonde Paladinha só se tenta, tô se complica Avisa a diretoria Avisa a diretoria Avisa a diretoria Avisa a diretoria Amigo, pega a gama e a gama Tchau, tchau com belícia Tchau, tchau com belícia Como de costume, né? O cuidado na preto Ou dizem tudo é baixo Que o inimigo Pois custa nada, custa nada A meta, a meta, a meta, a meta A meta é matar milícia A meta é matalista Em nós o neleaces afeta da cana A meta é matar milícia Tu notas aí, tu se complica Yoko, vae, vae, vae o分 Eu vou falar Aqui, medidinha, caio ponto oraz Vem na favela, se entra, nós te reembeixar O tempo que saiu aqui, não entra a beleza Copa do homem que tá aí fazendo a onda A luz atrás, nós acertou mais uma eleição A droga que a exclusão ficou de lona No fim de ano, a mulher que se estima Lancei a nova meia-meia, tá na festa E uma lesada de pistola e sem camisa Na hora eu me liguei, a vista de longe Que não vai acertar, ligar e puxa o bonde Bala de ação se tenta, tu se complica Avisa a diretoria Avis, avisa, avisa, avisa diretoria Então xa, 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 uvinha Olha a tropa dos puto passando aí Olha a tropa dos puto passando aí, novinha Olha a tropa dos puto passando aí O DG tá forte, o DG tá forte Cheio de malote, ca glock camuflada Com o pentão de O, bocó O Jd tá forte, cheio de malote O Jd tá forte, cheio de malote O feijão tá forte O feijão tá forte O Maurício tá forte Cheio de malote Tá bloco e camuflada Com o pentão de omocop Tá na favela, canta essa amiga safada Tá na gloquiajada Tá na gloquiajada San, 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 san forte Na gloquiada, picada, com o pentão de omocop É o monstro! Cheio de caindo daí! Tô no juramento com o fuzil destravado E nó tá puto embolado Tô no juramento com o fuzil destravado E é todo dia nó na pista mesmo Quem manda revicente é a tropa do juramento O fuzil do bazooka até vir mudar o tempo Na trocação de tiro o nosso bonde tem talento Pode crir, a cadilha, o ninto bonde tem Tem groqui, tem ar com vários pentão de cem O cria, mete bala, troca, tira igual ninguém Nó vai tomar a serrinha e o bonde vai puxar o treco Pode crir, nó tá puto embolado Tô no juramento com o fuzil destravado Tô no juramento com o fuzil destravado E é nó tá puto embolado Tô no juramento com o fuzil destravado Tô no juramento com o fuzil destravado Tô todo dia nó na pista mesmo Quem manda revicente é a tropa do juramento O fuzil do bazooka até vir mudar o tempo Na trocação de tiro o nosso bonde tem talento Pode crir Quem já se levar é os criados Juramento é nó que tá na boca Quem disse que é pra tu parar nó só vende da boa E se os alemão pia aqui a bala voa Mas é pra nóis é trocar Pra nóis é trocar Hoje eu vou ter que trocar O meu AK pelo 7 no final das contas Tô no juramento com o fuzil bolado 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 Pré- najwięo Ela é o jd1 que dá para o cnd Ela é o jd1 que dá para o ner Ela é o paui2 c Tô no juramento com o fuzilways Ela é o paui2 que dá para o ner Pré-osium A piranha B8 é cdb na extensão Que dá bonceta Ela é olholé, Ela olha o baba Quando vê o simula passando Que gosta em rajada Ela é olholé, Ela é olholé, Quando vê o Mami beijou passando Que gosta em rajada Quando vê o jd1 pal, Ela é a rabalai, Ela é o leão e o petinha Que bota para o ner Esse é o PH Thomas, o antes do momento Você de ódio de alemão tacando firme em você Você de ódio de alemão tacando firme em você Não pode ver no desbloque, quer que a jogaça também repola Não pode ver no desbloque, quer que a jogaça também repola Droga, chapa, nem repota, droga, chapa, nem repota Droga, chapa, nem repota, droga, chapa, nem repota Vira uma piroca, lava em centinha, vai safada, safadinha Vira uma piroca, chapa, nem repota, safadinha Travado, futebolado Travado, futebolado Travado, futebolado, quer piranha, quer Ela diz que é o JT, o TG, e bota, safadinha Ela diz que é o P.O. e você, que bota, safadinha Ela diz que é o P.O. e você, que bota, safadinha O P.O. e você, que bota, safadinha Com os cria, sabe que o ritmo é brabo Se amarrou na putaria, topa do puto que tá passando Essa menina fica louca, topa do P.O. e você, que tá passando Amigo, o PH Gomes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? É patropado, putebolado, que tu vai entrar na vaga Desce, que capiranha, se concentra, safada É patropado, DG, que tu vai entrar na vaga É pros cria que eu dou quinze, que tu vai entrar na vaga Cabelo bem cortado, trajadão, no queiro e pique Que o moleque é chato, e a menina não resiste O foco da sorteira, o sonho das meninas perdidas Paga tudo onde chega, tropa do puto é mídia Tempo me exalando, muito querido por elas Essa tropa do puto e bolado, mais falado da favela Esse é o Mano DG, mais falado da favela Na CDD, onde tu vai se morrer Sua gostosa no palito, que só vai destacar Sua gostosa, tropa do puto e bolado, vai te comer Dora o DG, hoje vai te culper Sua gostosa, adora o DG, hoje vai te tacar Taca, taca, taca Pega ela, amassai, ela dá uma sua de piroca Pra ela ficar falando que o DG é bom de foda Pra ela ficar falando que o DG é bom de foda Um zoe na CDD, aceita, aceita, seu DG Um zoe na CDD, aceita, aceita, seu DG Ela veio da zona sul, só pra se envolver com os cria Sabe que o ritmo é brabo, e se amarrou na putaria Topa do puto que tá passando Essa menina fica louca, topa do DG que tá passando Essa menina fica louca Vem jogando, vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Vem jogando, vem jogando, você tá Vem jogando, você tá Desce, desce, que capiranha Se concentra, safada É pra tropa do puto e bolado Que tu vai entrar na vaga Desce, que capiranha Se concentra, safada É pra tropa do DG Que tu vai entrar na vaga É pros criaque do 15 Que tu vai entrar na vaga Cabelo bem cortado Traz já dando aquele pique Que o moleque é chato E a menina não resiste O foco da solteira O sonho da mina perdida Paga tudo onde chega Tropa do puto é mídia Perfume exalando Muito querido por elas Essa tropa do puto e bolado Mais falado da favela Esse é o Mano DG Mais falado da favela Na CDT, hoje tu vai morrer Esse é o PH Danes O astro do momento Só no DG hoje vai te comer Só gosto, só no DG hoje Vai te tacar, tacar, tacar Vem, novinha, senta no caralho Vem, novinha, senta no caralho Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Vem, vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha Joga a xerequinha Vem, para de gracinha Vem, vem sem calcinha Joga a xerequinha Vai, novinha, senta no caralho Vai, novinha Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta do caralho Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós soca a força E quando a nossa soca ela pede que para Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós soca a força E quando a nossa soca ela pede que para Os menor tá na pista Se abarrar na putaria Tropa do puto e bolado Somos o rei da logia Quando nós pega a novinha Nós só gosta dentro Pode, 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 pode Tabucita é um pente sem sentimento Vem, novinha Senta no caralho Vem, novinha Senta no caralho Amigo, PH Gomes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Vem, novinha Senta no caralho Vem, novinha Senta no caralho Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Vem, vem, vem pra ser minha Vem, vem sem calcinha Joga Xerequinha Vem, para de gracinha Vem, vem sem calcinha Joga Xerequinha Vai, novinha Senta no caralho Vai, novinha Senta, 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 senta Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá do caralho Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Quem vai te comer é a tropa do puto e bolado Toma piroca com força Toma piroca safada Ela pede pra nós soca forte E quando nós soca ela pede que para Toma a piroca com força Toma a piroca safada Ela pede pra nós jogar forte Enquanto nós soca, ela perde o pé Esse é o PH Gomes Um anjo de todo momento